Angola é o maior parceiro econômico africano da China, com 258 projetos financiados. Olá, esse é mais um vídeo do canal. Se inscreva no canal, ative o sininho da educação e lembre-se de comentar aqui embaixo o que você acha sobre esse vídeo. E para quem quiser ajudar o canal, já pode dar aqui o SuperTank ou ser membro do canal e dar aquele apoio massivo. Então é isso aí, vamos ao vídeo. Angola é o maior parceiro econômico da China na África Subsaariana, contabilizando mais de 45 mil milhões de dólares. Entre 2000 e 2022 em empréstimos e financiamentos do país asiático para 258 projetos, principalmente na energia e transportes. De acordo com o Centro de Desenvolvimento Global de Políticas da Universidade de Boston, desde o ano de 2000 até 2022 a China emprestou mais de 45 mil milhões de dólares a Angola. Este país africano lusófono é o maior receptor de financiamento chinês, seguido da Etiópia com 14 bilhões de dólares, Quênia com 9 bilhões de dólares desde o início do século. No caso, Angola, e ainda de acordo com este reputado Centro de Estudos sobre a Relação Econômica e Financeira entre a China e a África, os financiamentos são mais avultados no setor energético, com 26 mil milhões de dólares em 37 empréstimos, mas são em maior número no setor de transporte, com 6,2 mil milhões de dólares canalizados para 67 projetos. No total continental, e ainda segundo os dados deste centro, que é geralmente reconhecido como o mais abrangente fonte de informações econômicas e financeiras no relacionamento entre os dois blocos, desde o início deste século, o gigante asiático emprestou 170 mil milhões de dólares para 1.243 iniciativas. Desse total, quase 60 mil milhões de dólares foram canalizados para projetos na área da energia e quase 50 mil milhões foram para projetos no setor dos transportes. Apesar de ainda ser o maior parceiro do continente africano, o financiamento chinês aos países africanos caiu para menos de mil milhões de dólares em 2022, o último ano para o qual há dados compilados, representando o valor mais baixo em quase duas décadas, desde o pico de 28,5 mil milhões de dólares atingido em 2016. Em 2021, a China fez apenas sete empréstimos no valor de 1,22 mil milhões de dólares, e em 2022 o valor caiu para 994 milhões de dólares, com apenas nove financiamentos, o nível mais baixo desde 2004. Abre aspa. A pandemia de covid-19 influenciou estes números, mas muita da descida explica-se com a redução do nível de exposição. Comentou o investigador deste centro e um dos gestores da base de dados do centro sobre este tema, referindo-se à desagradação da situação econômica dos países africanos no segmento da pandemia, que aprofundou dificuldades já existentes e obrigou vários países a renegociar os termos dos empréstimos chineses, com alguns, como a Zâmbia e o XADE, a entrarem em cumprimento financeiro de falta. No caso particular de Angola, a China ofereceu em 2021 uma moratória sobre o pagamento dos empréstimos durante dois anos, e já este ano aceitou que parte das verbas depositadas numa conta de garantia de pagamento dos empréstimos pudessem ser usado para ajudar o país a cumprir com as suas obrigações financeiras. Para além dos investimentos feitos pela China, a dívida do segundo maior produtor de petróleo na África subsaariana, ao jogante asiático, equivale a cerca de 40% de toda a dívida externa, no montante a rodar os 17 mil milhões de dólares, disse a ministra das Finanças Angolana. É bem visível que os chineses se sentem donos do país, e claramente eles são donos do país, o comércio é dominado por eles, o setor energético é dominado por eles, as indústrias basicamente são todas dominadas por eles. Existe aqui em Angola mais chineses do que nunca. E claramente o estado angolano está fazendo o possível para pagar essas dívidas, com o realce que neste ano foi pago uma boa parte da dívida, e que consideravelmente a dívida ainda vai permanecer. O ruim de tudo é que em pequenos casos, o governo angolano já recorre à China sem antes avaliar a situação. Vamos esperar que essa novela se desenvolve de uma forma mais sustentável e mais equitativa. Esse foi o vídeo de hoje, nos vemos na próxima. Se inscreva no canal e aproveita, seja membro para dar aquela fortalecida marota. Tchau!